Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais. Assim que você puder, inscreva-se. Depois, acione o sininho para você ficar sabendo das novidades. Nós estamos colocando ou trocando uma moldura de gesso que foi retirada para um rodapé de 60 cm e com a soma de 12 cm da peça de gesso. Aqui nós colocamos a massa de drawol. Essa massa colocada, ela vem pronta em um balde. Você tem que colocar ela em toda a extensão da peça e depois aplicar aqui. Com um detalhe, você tem que deixar a massa aqui para quando a outra vier, ela soldar. Ela ficar equivalente. Você põe na base, é atrás dela. Põe na borda para quando você prensar, ela ser espremida e funcionar com sua liga e sua resistência. Então, desta forma, será colocado esses 16 metros de gesso por toda a borda. Com todo esse detalhe. Ok? Como eu estava pondo massa atrás da pedra, aqui do gesso, Agora, eu resolvi fazer exatamente ao contrário. Eu coloco ela aqui. Aí, depois de colocada, eu risco. Eu risco aqui, ó. Porque assim, eu coloco a massa. E logo depois, eu aperto. E ela fica mais espremidinha. E fica melhor para eu colar. Para eu colocar, para eu dar o acabamento. Então, são exatamente esse princípio que eu resolvi fazer um caminho inverso. Ok? Então, vamos dar uma olhada e ver como é que fica o tempo e o ritmo. É. Foi bem mais rápido. Coloca a massa, aqui o acabamento. Tá? E aí, sobra aquele pouquinho. Eu já vou limpando a peça na parte de cima da parede, que eu sujei. E aqui ela fica com esse acabamento. Mais essa parte aqui. Eu faço aqui esse acabamento. Entrando na parede e embaixo dela. E dando acabamento aqui. Se ficar ao lado, eu faço aqui. Limpo o excesso. Claro que depois tem a lixa. Tem o polimento dele. Mas, de qualquer forma, ficou bem melhor fazer dessa forma. Esse aqui é um detalhe importante. Eu deixo esse excesso aqui. Porque, quando secar, a emenda, ela fica fundida. Aí eu passo a lixa. Tá? Devagar. Tiro o excesso. E não dá muito pra ver a emenda. Porque ela tá mais alta. Como eu vou lixar, vou passar uma lixa de leve. Ela desaparece, enquanto emenda. Ok? Então, vamos colocar mais umas pedras pra ver. Vamos juntos. Além dessa velocidade que eu comentei com vocês, de pôr o quadro. Agora eu fiz três peças, né? Olha aí. Marquei. Cortei os ângulos certinho aqui. De encontro. Mais esse aqui também. E risquei com o lápis aqui, ó. Então, risquei com o lápis. Porque agora eu vou colocar a massa de colar o gesso. Exatamente com três peças. E não mais com uma, como eu estava fazendo. Assim, finaliza toda essa parte. E fica uma parte bastante bonita. Como antes era um gesso fino de seis. Agora ficou o dobro. Ficou de doze, né? Então, esse ficou uma sensação muito boa. Então, a ideia aqui é de deixar todo o espaço como uma sala. Apesar de ser o aspecto de uma garagem, de ser a função de uma garagem, é deixar com o aspecto de uma sala, né? Então, não está muito na moda mais deixar a garagem com cara de garagem. Mas, sim, deixar com cara de outro ambiente. Um ambiente mais decorado. Um ambiente mais, como diz, proveitoso para os olhos, né? Não chegar ao carro, jogar, sair, tudo bem. Hoje você pode colocar cadeiras, sentar nessa parte sem problema nenhum. Ok? Portanto, tenha bons pensamentos e ótimas atitudes. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais.